E aí pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal, eu sou a Cecília Padilha e eu queria um minutinho da sua atenção queria dar uma dica muito, muito especial para vocês, uma dica para você levar para sempre na sua vida na cozinha porque eu sei que você comprar aquele tabletinho de caldo pronto no supermercado é muito prático, é rápido e é assim, uma facilidade incrível, porém, depois que você passa a fazer o seu caldo em casa, você vê como é muito, muito prático talvez até mais, quem sabe, e assim, muda completamente uma receita e claro, não podia deixar de ser, essa é a base para muitas receitas, não só para um risoto, não só para um assado mas assim, você deixa no congelador, guarda e vai usando, vai usando, vai usando e quando acabar você faz um novo então essa dica é para você guardar, ficar com você e levar para sempre, de verdade não perde, não esquece de se inscrever aqui no canal, se inscreve, se inscreve, corre lá antes da dica, experimente essa não é uma receita, essa aqui é uma dica, mas uma dica para você guardar mesmo, como eu falei então para você começar, você precisa colocar numa panela 4 litros de água então a gente começa com o salsão, a gente não vai usar o salsão todo porque ele é muito forte, tem um gosto muito presente mas uma dica que eu dou é a gente aproveitar e fazer o dobro vamos fazer duas panelas que a gente não desperdiça esse salsão então a gente já faz extra lindo que a gente precisa e congela lembrando que cascas também são muito bem vindas no caldo, a gente pode não desperdiçar cascas, folhas e colocar tudo aí dentro você coloca duas cenouras em pedaços, sem casca, a casca você também pode utilizar na panela se quiser você pega uma cebola, corta em quatro também, tira as cascas, se quiser colocar as cascas também não tem problema nenhum e você pega ervas de preferência que você tenha, eu agora vou usar alecrim você pode usar o que você quiser, se você também não tiver ervas não tem problema isso aí é a base, apenas isso, você coloca tudo na panela e deixa cerca de meia hora depois disso a gente vai pegar apenas o caldo, a gente coa com uma peneira, com algo que você tem em casa gente, sabe aquela história de que panela velha é a que faz comida boa? então no meu caso é peneira velha que faz comida boa, porque essa aqui tá caindo aos pedaços tem mais de 10 anos, mas eu amo, eu tenho um valor sentimental muito grande por ela e vou usar porque sou dessas o que você não usar não desperdiça, a gente pode congelar e depois de congelar você usa quando você quiser eu costumo porcionar, eu boto em pequenas porções, que aí a gente não precisa descongelar tudo a cada vez e deixo tudo no congelador, muito fácil, muito prático e muito, muito melhor do que aquele caldinho tradicional não esquece de se inscrever aqui no canal, vai, vai lá, vai lá, aproveita, dá um clique, se inscreve vem comigo, experimente! o segundo é o primeiro passo é a sincronagemgradece regularly, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá eu� yeter vou lá que é o primeiro passo é só que é o primeiro passo é o primeiro passo é o primeiro passo que o passo é wish